Eu tive uma conversa muito legal com o Dr. Jansen Zuanon, um amigo de longa data, biólogo e estudo os peixes da Amazônia há mais de 40 anos. O Jansen tem uma experiência muito boa com os peixes e com o aquarismo também, e nessa conversa a gente vai tratar de vários assuntos importantes, entre eles o próprio aquarismo em si, a utilização de espécies da natureza para fins ornamentais, algumas questões de leis, tamanho mínimo de captura... Então tem muita coisa interessante, o vídeo ficou um pouco longo, mas eu aconselho vocês a assistirem o vídeo inteiro, está muito legal, tem muita coisa bacana. E um grande abraço para o Jansen e por o tempo que ele dispôs para falar com a gente. O meu nome é Jansen Zuanon, eu sou biólogo de formação, tenho mestrado e doutorado em ecologia de peixes de água doce, com foco em peixes amazônicos. E trabalhei durante quase 40 anos no IMPA, em Manaus, como pesquisador. É onde eu desenvolvi principalmente pesquisas em ecologia de peixes, taxonomia, comportamento e história natural. O que você acha do aquarismo? Aquarismo é algo que está na minha vida desde que eu me entendo por gente. Eu não consigo desvincular memórias da minha infância das memórias com peixes. Eu me lembro de 3 ou 4 anos de idade já mantendo peixes em garrafões, daqueles garrafões de vinho cortados com barbantinho embebido e álcool, que hoje não se deve fazer mais. Mas sempre mantendo peixes em bacias e qualquer objeto que eu conseguia manter água, tinha um peixe dentro. E isso fez uma parte, compôs uma parte muito importante da minha vida pessoal e profissional. Na parte pessoal, porque é algo que me dá muito prazer, esse contato com peixe, com natureza, com água. E na vida profissional também, porque isso direcionou a minha carreira. E com peixes amazônicos foi o auge do que eu poderia fazer em termos de ictiologia. Eu sempre digo que tenho sido um privilegiado por ter a oportunidade de estudar peixes na Amazônia, que do ponto de vista de peixes de água doce é o melhor lugar do planeta, não tem nem dúvida. Então, não consigo separar nada da minha vida pessoal, da minha vida com peixes e a vida profissional. E está tendo muita discussão sobre o papel do atuarismo, os impactos. Até a questão ética mesmo de você manter o peixe em aguário, que seria algo ruim para o peixe, que está ali confinado. O que você acha? Acho que o aquarismo é uma atividade que faz mal para o peixe. Eu sei que é um assunto muito alto, mas vamos começar só pensando nisso. O fato de você ter um peixe confinado em uma caixa, em vida aquada, em uma caixa deslida com água, é algo que você acha bom ou não. Então, o Edward Wilson tem um livro que se chama Biofilia, onde ele discute essa afinidade que o ser humano tem com outras formas de vida. Muita gente gosta muito de plantas, tem jardins, cultiva em vasos. Outras pessoas gostam de animais de diversos tipos, mas a gente tem essa necessidade de estar perto da natureza, especialmente quando está em um ambiente urbano, que é muito mais inóspito, muito concreto, asfalto e tal. E o aquarismo é muito importante nesse sentido, muito interessante, porque ele traz não só possibilidade de conviver com animais, mas com parte do ambiente em que o animal vive. Então, é diferente, por exemplo, de um cachorro e de um gato, que você pode adaptar para viver dentro de um apartamento. Você vai cuidar muito bem, dar carinho, conforto, alimentação, cuidados médicos, exercícios, vai ter aquela dedicação, sair para passear. Mas o ambiente do cão selvagem ou do gato selvagem é completamente diferente disso. No caso do aquarismo, a gente tem a oportunidade de replicar parte desse ambiente natural dentro de casa. Nem todo mundo faz isso. Às vezes é um lobinho de vidro com um king, um caráceos, um peixinho dourado. Mas hoje em dia é muito mais comum você montar um aquário que replique parte do ambiente natural da espécie. E isso é muito bom para todo mundo. Para o peixe, porque vai viver em condições mais adequadas, a ponto inclusive de se reproduzir e viver muito bem dentro desse sistema, se ele for bem cuidado. Mas também para a pessoa que cuida do aquário e cuida dos peixes, porque ela aprende muito mais sobre biologia, ecologia, sobre respeito à vida, sobre como cuidar de animais, a ética do cuidado com animais, a ponto de levar até esse extremo que é permitir que o peixe tenha uma vida normal, que se reproduza, porque ele percebe o ambiente como algo muito próximo do natural. É tão bom que ele se sente à vontade e capaz de completar o ciclo de vida dentro daquele ambiente. Então, acho que o aquarismo traz muito isso, essa possibilidade das pessoas desenvolverem esse respeito, essa ética do cuidado com a vida, animal especialmente, mas também plantas com toda a parte de invertebrados que compõem esse ambiente do aquário. Eu sempre gosto de dizer que durante uma época, alguns anos atrás, era moda aquele tamagote, aquele bichinho virtual. E as pessoas tinham que alimentar, apertar um botãozinho e tal. E quando o bichinho morria, o que eles faziam? Reset. Na natureza não tem reset. Não tem isso. No aquário também não. Então, o cuidado é cotidiano. Essa responsabilidade é diária. Você chegar lá, olhar se o bicho está bem, está se comportando direitinho, está se alimentando. Se não está com a barriga magrinha, por falta de alimento, por conta de parasitos. Então, eu acho que o aquarismo tem um papel educacional fantástico. Do ponto de vista biológico, de aprender coisas, mas também de respeito à vida. Então, eu, além de aquarista, eu sou fã do uso do aquarismo como um processo de educação ambiental, educação para a vida, especialmente das crianças. Uma outra discussão muito importante é a origem dos peixes, ou no organismo aquático. A gente pode ter tanto peixe extraído da natureza, com extrativismo, com falsos pescadores de peixes ornamentais, ou peixes criados em cativeiro. Existem muitas empresas que reproduzem essas espécies, formam cores diferentes. Então, tem peixe zéu, peixe balão e várias outras variedades de peixe. Você acha que... Qual é a sua opinião sobre a origem do peixe? A pesca, o peixe ornamental, faz mal para o ambiente? A produção do peixe em cativeiro é uma atividade que é boa também para o ambiente? Ou tem... Também tem seus problemas? O que você pode falar sobre essa dualidade? É, acho que... Pluralidade, né? Mais do que dualidade até. Porque, assim, tem muitos aspectos. A gente pode falar o dia todo sobre isso. Do ponto de vista de oferta de peixe ornamental para o mercado aquarista, tem lugar para todo mundo. Normalmente, o mercado... Os peixes vindos da natureza não necessariamente vão competir com peixes da aquariofilia, da aquacultura. Até porque, em muitos casos, tem variedades que são altamente desejáveis do ponto de vista aquarístico e que não tem na natureza. Então, quem gosta dos acarás disco híbridos, por exemplo, aquela profusão de cores, de padrões, não vai encontrar isso na natureza. Só vem da aquacultura. Então, tem o seu espaço aí. É, ao passo que tem outras pessoas que preferem os acarás disco como vem da natureza. São as formas selvagens, né? E porque acham que tem a sua beleza e que são mais interessantes do que as coisas produzidas em laboratório, digamos assim. Então, desse ponto de vista, tem mercado para todo mundo. Do ponto de vista de impactos, existe um preconceito, no sentido lato, geral, de que a coleta de peixe da natureza tem muito impacto e causa dano às populações, ao meio ambiente e tudo mais. É importante dizer que a pesca ornamental não é diferente da pesca para fins comerciais, para consumo humano. Depois que a gente tira o peixe da natureza, existe um impacto na população natural? Sim, eu estou tirando, estou fazendo uma intervenção que normalmente não ocorreria. Falando também de forma bem geral. Então, se o peixe vai para o aquário ou para o prato, não faz muita diferença. Então, a gente não pode separar e dizer que o mercado, o comércio, a coleta e comércio de peixes ornamentais extraídos da natureza é muito danosa. E esquecer o que acontece nos mares, rios, lagos, com a captura de peixes para a alimentação humana. Então, o que vai dizer, o que vai determinar se existe um impacto e se ele é grande ou pequeno, mensurável, negligível ou ele é muito importante, é a forma como isso é feito. Então, se você mantém um manejo desses toques, você consegue regular a captura dentro de níveis sustentáveis, a capacidade de manter essas populações viáveis na natureza para a grande maioria das espécies é muito boa. A gente tem situações especiais em que são populações de determinadas espécies muito pequenas, num ambiente muito específico. Às vezes, esse ambiente já está ameaçado por outros problemas como urbanização, substituição de vegetação nativa por cultivos agrícolas. E aí, a coleta pode ser danosa, sim. Então, tudo precisa de uma análise de contexto. Mas, de forma geral, e a minha experiência amazônica agora, é onde a gente tem, de fato, o grande mercado de peixes ornamentais vindos da natureza, o impacto é baixíssimo, muito baixo. Normalmente, a forma de captura é extremamente gentil. Eu tive a oportunidade de estar no Médio Rio Negro muito recentemente e acompanhar a pesca de peixes ornamentais. E a coleta é feita com pulsars, com o peixe sendo conduzido para o pulsar com um remo, tocando devagarinho, onde o pescador acaba de tirar o peixe e o pulsar da água, e às vezes a água não está nem turva, não está nem toldada. Porque se ele toldar a água, ele não enxerga o peixe e não consegue capturar. Então, é uma forma muito gentil de fazer essa coleta. Não tem impacto direto no ambiente, na estrutura do ambiente. Não se revira pedras, trocos, cortas e plantas, nada disso. A coleta é muito direcionada e com pouquíssimo bycatch, que a gente chama de captura acidental, que as pessoas não têm interesse, então joga fora ou o peixe morre por qualquer motivo, como, por exemplo, quando ele é pego em uma rede de espera. Então, a pesca ornamental tem um impacto por captura acidental infinitamente menor do que a pesca comercial, por exemplo. E a gente nem vê na pesca comercial. A gente recebe o peixe para comer e o que morreu e ficou pelo caminho, ou apodreceu porque não foi vendido e foi descartado, a gente não enxerga. Então, é muito fácil visar uma pescaria que tem como objetivo levar o peixe vivo até o aquarista e esquecer o que acontece com quem mata o peixe no campo, por razões nobres, alimentação humana, fonte de proteína. Mas a gente não acompanha, a gente assume que o peixe tem que chegar morto e não se preocupa, não tem muita preocupação ética com isso. A minha perspectiva é, captura de peixes na natureza, se bem conduzida, com critério, com acompanhamento, com monitoramento, ela é perfeitamente viável, assim, do ponto de vista de impacto na natureza. Mas é importante a gente sempre lembrar que tem situações para espécies ameaçadas, como eu mencionei anteriormente, que essa captura tem que ser proibida ou regulada. Hoje, a análise de risco de extinção das espécies já faz esse caminho. Se existe uma ameaça, a captura seja para alimentação humana ou para aquários, normalmente é proibida. Então, temos mecanismos para lidar com isso e tentar garantir que essas populações estejam aí. E um terceiro ponto, que é, se não houver a captura de peixes na natureza, o que pode acontecer? A experiência que a gente tem, por exemplo, na região de Barcelos, no Médio Alto, Rio Negro, na Amazônia Brasileira. As populações ribeirinhas que vivem desse tipo de atividade, tem pouquíssimas alternativas econômicas. E se elas não usarem essas alternativas de extrativismo, elas vão ter que partir para outras alternativas que, via de regra, são mais impactantes. Então, se o ribeirinho não puder capturar peixes ornamentais, ele vai, por exemplo, partir para a agricultura de maior escala, ele já faz ali para o consumo doméstico, mas se ele tiver que ampliar, ele tem que desmatar áreas, mudar o ambiente, eventualmente, fazer o maior uso de água para irrigar culturas e coisas desse tipo. Isso vai amplificando o impacto na natureza. A gente tem exemplos em Manaus, de locais onde as oportunidades de extrativismo foram suprimidas, elas não estavam mais viáveis, e essa população migrou para as grandes cidades. No caso de Manaus, por exemplo, isso criou um bolsão enorme de pessoas vivendo na periferia da cidade em condições muito piores do que eles viviam no interior da região. Então, você não permite que essas pessoas desenvolvam a sua atividade extrativista, muda o modo de vida dessas pessoas, que é completamente descaracterizado quando eles vão para uma cidade, e a qualidade de vida cai, vão para uma vida de subemprego, às vezes para atividades ilegais, por falta de oportunidade, e isso acaba gerando outros impactos na vida das pessoas. Então, o extrativismo faz parte da raiz da população indígena, ribeirinha e outras populações tradicionais da Amazônia. Eles desenvolvem isso há séculos, e na escala que eles fazem, na maioria das vezes é uma atividade perfeitamente sustentável, mas isso não prescinde da necessidade de monitoramento, acompanhamento, orientação. Então, eu acho que a ideia é parceria. Fazendo parcerias técnicas, a gente consegue ter o melhor do mundo, dos dois mundos para todo mundo. Muitas pessoas, quando a gente começa essa discussão, elas perguntam com um interesse genuíno, uma dúvida genuína, de que, ah, mas esses pescadores, esses ribeirinhos, eles trabalham em um sistema de sênios escravidão, em um sistema de aviamento, e por isso eles acham que não deveria incentivar isso aí. Essa mensagem, o que você acha dessa mensagem? É, eu acho que a maioria das pessoas, quando imagina essa situação, não conhece adequadamente o modo de vida tradicional das comunidades ribeirinhas que exploram o peixe ornamental como a principal atividade econômica. A gente tem a oportunidade de conviver com essas populações ao longo da nossa vida pessoal, profissional. Eu tive 40 anos praticamente trabalhando com isso. E essas populações, via de regra, são felizes fazendo o que fazem. Elas têm um modo de vida muito simples, que é sustentável. Elas conseguem viver com o que produzem, com o dinheiro da peça ornamental, por exemplo, complementa a renda familiar para comprar produtos que eles não conseguem, por exemplo, sal, ou café, ou óleo vegetal, ou qualquer outro material que eles necessitem. Mas existe um equilíbrio entre as diversas atividades que eles desempenham quando estão lá no interior conduzindo a pesca ornamental. Então, a ideia de que é um mercado em condições análogas à escravidão é uma interpretação equivocada na grande maioria dos casos. O que existe num mercado como esse é problemas na repartição dos benefícios. Via de regra, o piabeiro, que é o nome dado lá na região de Barcelos, ou o acarizeiro na região ali do Xingu, que pega os pequenos moricarídeos, eles têm uma parcela de lucro menor do que os outros elos dessa cadeia produtiva. Mas esses outros elos também têm custos muito maiores para manter esse peixe vivo, para providenciar tudo o que é necessário para fazer que esse peixe chegue até o mercado consumidor, no Brasil ou no exterior. Então, onde eu acho que a gente deveria trabalhar bastante é na repartição dos benefícios. Fazer um fair trade, o comércio justo, mais equilibrado, com um pagamento de benefícios de recursos financeiros proporcionalmente maiores do que recebem hoje em Os Ribeirinhos. Mas isso faz parte de uma cadeia produtiva que tem que ser ajustada. Nós já vivemos também experiências parecidas na região do Purus, onde a gente intermediou a comercialização de acaraz-disco, capturados em uma reserva de desenvolvimento sustentável, onde isso é permitido, desde que seja feito com regras e com monitoramento, até chegar ao mercado de exportação de alto valor. E, com uma parceria, o exportador comprava diretamente dos ribeirinhos e repartia lucros com as populações tradicionais de acordo com a qualidade do peixe que ele recebia. Então, houve um processo de treinamento dos ribeirinhos para melhorarem as técnicas de captura e manutenção, diminuírem a mortalidade no início do processo, manterem melhor os peixes para que eles cheguem íntegros, intactos, sem defeitos, sem doenças, sem ferimentos, até o exportador, coletando muito menos exemplares e ganhando mais. Ou seja, reduzindo o impacto na população natural de peixes e melhorando o ganho financeiro com isso tudo. Então, acho que esse é um caminho que a gente tem que buscar sempre, garantir que as populações lá no interior da Amazônia sejam bem atendidas e tenham uma remuneração adequada. Mas a gente nunca pode esquecer, como dizem os colegas exportadores, que o peixe não vai nadando pelo oceano, o peixe de água doce não vai nadando pelo oceano até a Europa ou até o Japão. Tem um processo complexo que envolve muita legislação, conhecimento de causa, técnicas para lidar com questões aduaneiras, de fronteira, exportação. Então, tudo isso envolve treinamento, expertise que custa caro também. Então, sempre é bom colocar em perspectiva para saber, para verificar que cada etapa nessa cadeia produtiva tem custos e vai ter benefícios, vai ter um rendimento proporcionado. Então, trabalhar no rumo do comércio justo, eu acho que esse é o melhor caminho. O Brasil tem uma das maiores faunas de peixe do mundo, a gente tem um potencial muito grande para utilizar as espécies nativas para uso ornamental. E você, eu e vários dos colegas, a gente participa junto com o ICMBio da avaliação do estado de conservação dessas espécies, é um trabalho muito imóvel, que a gente participa dele. E a gente também participa da tentativa de regulamentação de mudanças em algumas leis. Então, a gente participou também ali junto com o Ministério da Pesca e da agricultura para fazer algumas leis. E essas leis, às vezes, elas entram em conflito entre os ministérios. MNA, o Ministério do Ambiente e o Ministério da Pesca. E um a um desses conflitos é que a gente participou daquela mudança que agora permite todas as espécies, em teoria, em que não esteja ameaçado a extinção de ter uso ornamental. Isso foi um grande avanço, eu acho que foi bem legal. Só que surgiram algumas áreas cinzentas, entre elas, algumas espécies que são de uso alimentar, elas têm um tamanho mínimo de captura. Por motivos óbvios, para você não matar todos os juvenis para consumo alimentício. Só que essa parte cinzenta, ela está impedindo o uso de juvenis para o ornamental, porque eles estão avalhando muito tamanho de captura. O que você acha, com a experiência que você já tem na Amazônia, 40 anos, estudos de peste, estoque, história natural, o que você acha dessa, faz sentido a gente usar juvenis de uma espécie que é alimentícia, tem a uso ornamental? Qual que é essa relação? Até mesmo para auxiliar os colegas que estão com a caneta na mão, tomando decisão, para ter mais informação também. É importante sempre dizer que a gente tenta trabalhar da forma mais honesta possível, completamente honesta, coração aberto, tentando fazer com que as duas formas de pesca, para alimentação humana e ornamental, possam andar juntas, que uma não prejudique a outra, e que os estoques naturais não sejam prejudicados e não levem essas espécies a risco de extinção, por exemplo, e as populações ribeirinhas e toda a cadeia produtiva também possam usufruir desses benefícios. Então, é sempre algo muito bem intencionado. Do ponto de vista de aplicação das leis, eu não vejo nenhum problema. Os mercados são completamente diferentes. O mercado para alimentação humana vai vender o peixe abatido, morto, refrigerado, congelado, e tem uma cadeia produtiva. O peixe ornamental tem que sair em vivo. Então, eu acho que são maneiras diferentes. Mesmo quando a gente pensa em uma mesma espécie sendo usada para dois fins, a forma de acompanhamento é completamente diferente. Então, não vejo como possa causar confusão ou algum choque legal na aplicação da legislação. Então, acho que esse é um primeiro ponto. O segundo é separar o que é de interesse da alimentação humana com interesse ornamental não é tão simples quanto parece. Se a gente frequentar as feiras e mercados do interior da Amazônia fazendo listas de espécies que são consumidas como alimento, a gente vai ver que existe uma sobreposição enorme com a lista de espécies que é exportada para fins ornamentais. O que determina se ele vai ser virar alimento ou peixe ornamental vai ser basicamente o tamanho e a preferência local. Então, mesmo em alguns locais da Amazônia o acaradisco que é um dos mais valiosos da ictiofauna amazônica como peixe ornamental ele aparece nos mercados de feiras enfiadas com peixe morto para consumo humano. O acaradisco que é o acaradisco vários geófagos os papaterras todos eles aparecem. O Oscar que é um pet da maior parte dos aquaristas também é muito comum. Você vai ao mercado de Manaus que tem milhares de Oscars astronautas a baiarice seja na qual o nome vulgar que se dê sendo vendidos mortos em cima da bancada lá para consumo humano. Então, não é fácil separar. O que a gente tem que ver de fato é se realmente explorar jovens e adultos de uma mesma espécie pode causar um problema na estrutura populacional dessas espécies. Ou seja, acabar tendo tanta pressão de captura que os estoques iriam por água abaixo. Um ponto importante nesse caso é que pensando em populações naturais a maior parte da mortalidade ocorre nas fases iniciais de vida. Não é à toa que a estratégia de boa parte dos peixes comerciais é produzir que são peixes de médio, grande e forte é produzir milhares às vezes milhões de ovócitos para colocar na natureza na coluna d'água via de regra que esses ovos vão ser fecundados pelo espermatozoide em ambiente livre e vão ser carreados no momento pelas enchentes para áreas muito produtivas de planícies alagáveis de várzeas de igapós onde tem muito alimento porque tem matéria orgânica em decomposição micro-organismos que são pequenininhos o suficiente para serem utilizados como alimento pelos peixinhos assim nascidos pelas larvas pós-larvas alevinos e aí eles começam um processo de crescimento rápido um, dois ou três anos depois estão em um tamanho grande suficiente para eles entrarem na pesca comercial então esse processo todo de produzir muitos ovócitos está relacionado ao fato de que a mortalidade natural é gigantesca mais de 90% dos indivíduos vão morrer nessa fase inicial de larva pós-larva e alevina não vão morrer de doença não vão morrer porque ficaram no seco vão morrer normalmente porque entram na cadeia trófica vão virar alimento de outros peixes e de outros organismos então se existe uma fase da vida dos peixes propícia para que a gente possa retirar parte da população sem causar grandes danos é justamente nessa fase inicial quando eles são pequenininhos porque a maior parte iria morrer mesmo como parte dos processos naturais na natureza então a gente tem que cuidar muito da captura dos adultos e pré-adultos para ter a chance que pelo menos uma vez esses organismos reproduzam antes de serem utilizados como alimento pelas populações humanas e é por isso por exemplo que a gente tem tamanho mínimo de captura a gente tem período de defesa a gente tem restrição de determinados tamanhos de malha de rede de espera ou equipamentos de pesca justamente para garantir ou tentar garantir que pelo menos uma vez um indivíduo ao atingir a fase adulta possa se reproduzir e deixar descendentes então essa fase inicial que tem muita mortalidade a gente estaria tirando exemplares tirando indivíduos que não deixariam descendentes de maneira nenhuma que eles morreriam no processo então o impacto na população é baixíssimo então na minha opinião e na opinião de muitas pessoas pesquisadores professores que trabalham com engenharia de pesca trabalham com conceitos como o tamanho mínimo de estoque rendimento máximo sustentável qualquer modelagem feita com isso com base em dados empínicos ou dados teóricos mostra que intervenções dessa fase captura de exemplares nessa fase muito inicial da vida são as que menos teriam impacto nas populações naturais então não vejo problema nesse sentido mas é importante dizer que trabalhar assim coletando exemplares jovens e adultos como sempre necessita de monitoramento e a gente faz isso através do gerenciamento da pesca das estatísticas pesqueiras seja nos mercados feiras desembarques nas cidades mas também no comércio de captura e exportação de peixes para fins ornamentais então monitorar os sistemas acompanhando a evolução da quantidade de exemplares exportados ou capturados para consumo o preço que é pago por esses peixes avaliação da tendência de preço ao longo do tempo para saber se o peixe está ficando muito caro daquela espécie por que está caro é porque está caindo a população ou porque a demanda aumentou então se está caindo a população vou ver menos peixes chegando ao mercado e o preço subindo se é um problema de demanda existe um ritmo paralelo aumenta o preço e aumenta a quantidade de peixe no comércio de exportação então tem maneiras de acompanhar isso quase em tempo real se a gente fizer o dever de casa do monitoramento da estatística pesqueira para que a gente saiba e possa interferir intervir nesse processo para garantir a segurança e a viabilidade desses estoques então tem que trabalhar o tempo todo ligado tem que ter estatística pesqueira nas duas pontas ornamental e consumo humano monitoramento o tempo todo regras de intervenção tamanho mínimo defesa seja lá o que for com o monitoramento não adianta criar regra e não olhar não avaliar os efeitos que é o que a gente tem tido hoje infelizmente no Brasil a gente cria regras na expectativa de que elas funcionem mas não monitora os efeitos então assim a chance de ter problemas é muito grande com ou sem capturando as duas pontas das populações desses peixes tem um caso muito engramático tem vários mas um deles é o da aranã que o aranã é um peixe de baixo valor inclusive para consumo humano mas o pessoal conforme muito mas o preço é muito baixinho você compra quilos por poucos reais duas vezes e tem uma demanda num nicho bem específico de usuário do aquarismo pelos juvenis principalmente pelos filiões e esse é um dos exemplos que caem nessa questão do tamanho mínimo dependendo do fiscal ele pode aplicar a regra do tamanho mínimo ou não isso está envergonzando um dos passos da cadeia já para o pessoal que está ouvindo a gente a gente está junto com o IBAMA a gente está discutindo essa regra no IBAMA está problemado em resolver isso também da melhor forma possível existe pelo menos uma iniciativa muito bem feita você pode falar um pouquinho do que está acontecendo lá na RDS no meio do A sim então a Aranã é um caso muito específico e é muito interessante para trabalhar com manejo porque diferente de boa parte dos peixes ornamentais de pequenininho porte pequeno porte são peixes que tem um valor individual relativamente alto os filhotes são relativamente grandes e crescem bastante então o mercado é restrito é quem gosta lá dos os monstros os grandes peixes normalmente são em Guarans Junos os aquários temáticos com poucos peixes grandes então o mercado naturalmente é mais restrito por conta dessas limitações de espaço para ter aquário e criar esses peixes são peixes de longevidade grande também ou seja eles vivem bastante tempo se forem bem cuidados uma pessoa que compra um peixe desse ela vai manter por muito tempo é diferente de comprar um peixinho e eventualmente morre você vai lá é um peixe barato repõe no seu aquário e às vezes acaba até estimulando essa captura excessiva na natureza então a Aranã ela tem várias características que são do ponto de vista biológico é importante para serem monitoradas demora para ficar maduro sexualmente o número de filhotes não é tão alto então tem que cuidar dos estoques naturais mas também tem essas vantagens esses potenciais um bom potencial para ser manejado do ponto de vista comercial antigamente a captura dos filhotes de Aranãs para comércio era feita basicamente de uma forma que era muito cruel ou seja apoando os pais que carregam os filhotes na boca para retirar os filhotes e o pai morto era descartado porque o filhote vivo valia muito mais do que a Aranã adulta que não era muito importante do ponto de vista do comércio para peixe alimentação humana isso foi combatido com razão e isso gerou diferentes iniciativas uma delas pelo grupo de pesquisas da reserva de desenvolvimento sustentável do Mamirawá ali no Médio Sorimões foi desenvolver métodos para quantificar as populações naturais de Aranã no ambiente natural e métodos para coletar esses jovens sem ter a necessidade ou o risco de fazer mal aos pais ou seja coletar os filhotes e permitir que os pais os adultos continuem na natureza para reproduções futuras então o Mamirawá desenvolveu uma técnica de contagem à noite com lanternas as Aranãs adultas vêm para a superfície à noite e ficam paradinhas em movimentos bem lentos então é possível focar e perceber pelos olhos que refletem muita luz onde estão os Aranãs então é possível contar quantas tem fazendo indas e vindas num lago por exemplo e ter uma estimativa do tamanho da população e com um pouco de cuidado na época da reprodução é possível perceber se são fêmeas ou machos sem filhotes ou os machos com a boca cavidade bucal grande bastante expandida porque tem filhotinhos lá dentro então dá para ter essa estimativa também de qual é a porcentagem de indivíduos adultos que estão carregando filhotes se você juntar isso com a informação de quantos filhotes carrega cada macho cada pai em média é possível ter boas estimativas do tamanho da população e do número de filhotes que está nascendo naquela geração naquele local então isso permite que modelos de exploração sustentável sejam desenvolvidos então isso é um grande ganho já dificilmente a gente sabe quantos peixes tem de cada espécie no ambiente natural tem que ter algum jeito de quantificar isso e a aruanã permite esse tipo de abordagem a segunda vantagem é que o Instituto Amirawá desenvolveu um pulsar que ele é mais ou menos em formato de ampulheta tem uma região no meio que é mais estreita e quando o macho que carrega os filhotes é capturado na parte de cima os filhotes caem para essa parte de baixo onde eles ficam retidos numa parte de tela e o macho fica separado em cima e ele pode ser devolvido para a natureza imediatamente sem se machucar sem risco de morte e os filhotes são imediatamente transferidos para recipientes com água dentro da canoa então os pescadores tem técnicas tem jeitos de perceber se os filhotes já estão no ponto adequado para serem retirados não pode pegar o filhote quando ele tem aquele saco vitelínico aquele saco de reserva energética ainda muito grande corre o risco de ferir e o peixinho acaba morrendo então eles sabem o momento e isso otimiza também a captura de filhotes porque o risco de morte pós-captura é muito reduzido também então essa técnica essa tecnologia para captura e manuseio da Aruanã veio para revolucionar esse mercado então hoje mesmo sendo uma espécie de interesse para alimentação humana é possível manejar os estoques naturais de forma que a gente tenha o uso controlado sustentável desse recurso ainda além disso se a gente quiser fazer mais uma medida adicional é possível estabelecer sistemas de cotas por exemplo então é uma área de manejo que tem acompanhamento então não é o peixe que chega de qualquer lugar então ele é um peixe que chega com origem com acompanhamento com atestado de uma de origem de uma instituição de pesquisa governamental muito séria que é o Instituto Mamirawá e ainda por cima a gente pode dizer olha de acordo com o que a gente está vendo nas populações naturais ou quanto está sendo pescado e aparecendo lá no mercado para consumo com alimento e tal parece que a população está caindo então para a juvenil para a aquareofilia a gente vai liberar 5 ou 10 mil exemplares por ano por exemplo dessa área então isso permite o manejo e uma correção de roubo em tempo real a cada ano a cada estação reprodutiva esse número pode ser reavaliado e ajustado de acordo com o que os pesquisadores percebem lá na região então é uma técnica muito segura que permite intervenção o tempo todo ela pode ser vigiada a qualquer momento acompanhada em relação às suas técnicas e aos seus resultados isso dá muita segurança para quem pratica essa técnica para quem está desenvolvendo o manejo e para quem compra os peixes porque é um peixe que vem com um selo verde com um certificado de origem de que foi manejado adequadamente numa reserva onde isso é permitido e com a participação das populações tradicionais dos ribeirinhos que vivem lá então é o melhor dos mundos você pode cobrar o preço um pouquinho mais alto por esse peixe que também gera um rendimento melhor para as comunidades ribeirinhas então acho que esse é um caminho um exemplo fantástico de como lidar com captura de peixes de interesse para a alimentação humana e uma forma responsável e justa e que possa gerar segurança do ponto de vista de manutenção dos estoques excelente bom a gente poderia ficar conversando horas já está quase 40 minutos de gravação você tem alguma mensagem no final para o pessoal para os aquaístas para o pessoal que está aí tentando melhorar as leis porque existe uma certa angústia mas não sei o termo certo o pessoal está meio triste que não pode ter algumas espécies não sei o que mas para saber também que o outro lado de quem está tentando fiscalizar também um trabalho muito difícil nas mãos não pode simplesmente liberar geral e tem a gente que fica no meio do caminho tentando ajudar todos os lados mas se você puder fazer uma mensagem de fechamento você acha que o aquarismo tem futuro você acha que é uma atividade que ainda vai existir daqui a 20, 30, 50 anos e o que o pessoal de casa pode fazer para tentar levar essa atividade da melhor forma para você eu queria resgatar três pontos importantes aqui primeiro em relação àquele papo inicial sobre peixe oriondo da natureza e da aquicultura tem um número que para mim que eu ouvi de pesquisadores sérios há alguns anos e que me deixou perplexo falando mais da piscicultura para fins de alimentação humana para cada 100 empregos na pesca a aquicultura emprega oito ou seja você teria 92 desempregados se a gente substituísse simplesmente a pesca pela aquicultura isso não é um problema de fato quando a gente olha o que a aquicultura faz a ideia é otimizar esforço recursos e tal se eu consigo colocar tecnologia para diminuir a mão de obra direta aumentar o meu lucro diminuir o custo melhorar a eficiência ótimo mas em isso no sistema intensivo não tem problema nenhum mas do ponto de vista de oportunidades de rendimento para populações tradicionais isso pode significar uma falência de comunidades inteiras como aconteceu já na região do médio e o negro quando alguns grandes exportadores de peixes ornamentais pararam de trabalhar e que houve um colapso da economia desses locais inclusive com casos com aumento de casos de suicídio entre jovens por falta de perspectiva de futuro então a gente tem que pensar isso numa numa forma muito holística para manejar essas questões de maneira muito responsável olhando o ambiente olhando perspectivas da economia mas também olhando a questão social que é super importante dito isso a questão dos conflitos entre as questões ambientais e as questões de produção eu sempre digo que a gente dificilmente vai avançar o quanto poderia se a gente tiver dentro de um mesmo governo um ministério de meio ambiente batendo de frente com ministérios de produção rural produção agronômica agropecuária ou ministério das minas e energia a gente precisa falar a mesma língua e buscar estratégias que são estratégias de estado não são de governo para garantir a conservação de estoques naturais do ambiente natural da biodiversidade mas também ter oportunidades de melhoria da qualidade de vida das populações urbanas e rurais para que a gente tenha de fato felicidade que é o que a gente busca em última instância saúde felicidade paz então acho que falar a mesma língua dentro do mesmo governo é fundamental a gente não pode viver eternamente nesse embate então sentar junto o ministério do meio ambiente o ministério por exemplo da agricultura da vesca todas as instâncias que trabalham com uso direto de recursos naturais do país para a gente chegar a soluções combinadas arranjadas equilibradas acho que esse é o caminho que a gente precisa seguir e nós eu e o Leandro temos trabalhado muito nisso tentando nos colocar à disposição para intermediar essa discussão e tentar chegar a soluções que são tecnicamente bem envasadas socialmente justas e economicamente viáveis ambientalmente a gente tem um trabalho muito longo pela frente lidando com mudança climática com mudança de uso da terra poluição uma série de outras coisas é um trabalho complexo mas a gente tem feito muito esforço para equilibrar isso tentar buscar alternativas e o aquarista nessa história toda que é digamos o ponto final dessa cadeia produtiva não é só isso não é só um consumidor como eu disse no início é uma pessoa que ama o aquarismo os peixes o ambiente normalmente o aquarismo a aquariofilia é a primeira escola de natureza de ecologia sobre biodiversidade sobre ética no cuidado com a vida para muita gente nesse planeta e não é só no Brasil o mundo inteiro esse comércio de peixe é gigantesco mas peixes como pets como aquele organismo diferente da nossa espécie que a gente quer pertinho provavelmente é o animal vertebrado mais abundante nas casas das pessoas do mundo todo tem mais gente que tem cachorro e gato do que peixe mas normalmente tem mais peixes dentro de um aquário do que a pessoa tem de gatos e cachorros na sua casa então a gente cria muito peixe em aquários a gente consegue reproduzir a gente tem clubes de aquarismo a gente aprende muito troca informação hoje em dia tem canais de informação na internet que são super valiosos para a gente aprender bastante sobre ecologia meio ambiente biodiversidade e isso deve ser valorizado e incentivado a minha perspectiva pessoal é que a gente tem peixes sendo mantidos em aquários em lagos ornamentais em tanques há milênios a gente tem registros de capas por exemplo que se cria muito em lagos com mais de 100 anos mantidos em cativeiros então uma longevidade enorme que é uma característica da espécie mas também mostra que o cuidado o carinho a preocupação com o bem-estar desses animais é muito grande então acho que se a gente caminhar nesse sentido de melhorar cada vez mais o nosso conhecimento sobre como manter os peixes como manter a qualidade da água o melhor ambiente possível para cada espécie a ponto de permitir que essas espécies reproduzam nos nossos aquários a gente vai estar diminuindo os estoques as pressões sobre os estoques na natureza aumentando o nosso conhecimento o nosso prazer e de novo a nossa felicidade e a nossa saúde física e mental agora quem não teve a oportunidade de contemplar um belo aquário em peixes saudáveis e ver as coisas acontecendo como acontecem na natureza com reprodução pais cuidando de filhotes eu acho que deveria experimentar faz muito bem não é à toa que o aquarismo no mundo todo é tão difundido e traz tanta felicidade de tanto amor para as pessoas que vivem em companhia dos seus peixes eu acho que o futuro do aquarismo está garantido mas depende muito da gente excelente beleza não valeu cumprindo também cumprindo mas daí você corta edita rapa rapa rapa